Fala galera, aqui Fábio Big Boy da Fit Dance e Molico me convidou para ser embaixador do Método Move. Estamos aqui no segundo passo para você ter corpo e mente mais fortes e vamos dançar. Isso mesmo, vamos a aula de Fit Dance aqui com vocês, uma aula tutorial. Vou aquecer o corpo, a gente vai fazer um tutorial e depois a gente dança a coreografia. Coreografia da música Arebaba, muito legal, toda no brega funk. Ela é bem para cima, bem animada e quero vocês dançando comigo. Então, aquecimento para vocês, chegam os móveis para o lado, se preparem e vamos dançar. Solta o som DJ, vamos lá, começa respirando, tá bom? Se soltou, vamos lá. Isso, para o lado, para o outro, muito bom. Agora tornozelo, tá? Prepara o tornozelo, vamos lá. Lado, duas vezes, isso. Agora abriu, abriu, fechou, abriu, fechou. Agora levanta o joelho, isso, muito bom. Para o outro lado. Aí puxa lá na frente, puxa, volta. Volta, puxa, volta, mão lá em cima. Isso, vamos aquecer. Aí abriu, ó. Duas. Girou essa cintura. Muito bom. Lá na frente, ó. Um. Muito bom. Agora vai para trás. Volta. Para o lado. Lado. Isso. Começa a entender aí, ó. Bota a coordenação motora para funcionar. Coordenação ainda, ó. Marcha. Vem comigo agora. Olha para mim. Opa, fica. Muito bom. Muito bom para baixo. Um. Lá em cima. Muito bom. Comecei já a trabalhar seu corpo, sua mente. E você já está mais preparado para dançar. Viu que eu já fiz aqui uma pegadinha? Já coloquei sua mente aqui para acordar, tá bom? Então vamos lá. A coreografia da música Bumbum Arebaba. Brega Funk para vocês. Como é que a gente começa? A gente vai para frente, ó. Anda. Anda. Muito bom. A gente como se estivesse tirando uma coisa, ó. Andou. Andou. Aí vai fazer. Pum. Dois. Ó. Vai pisar com a direita. Depois com a esquerda. E aí você vai dobrar a perna. E ela vai subir. Vamos lá. Anda. Anda. Pam. Pam. Desce. Sobe. Mesma coisa. E a gente volta. 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 Só que aí agora não precisa dar o pulinho. Porque o pulinho é para pegar a batida da música. A gente faz aqui, ó. Um. Cabeça. Só que a mesma dinâmica. Vai. E volta. Perfeito? Aí a gente vai aqui, ó. Gira. Gira. E você vai para o lado direito. Direito. E esquerda. Tá? Rapidinho. Então. Em cima. Em cima. Aí puxa. Puxa. Bem rapidinho. E aí você faz aqui, ó. Como se fosse um reggaeton. Porque essa música é bregaeton. É brega funk com reggaeton. Tá bom? Então. Em cima. Em cima. Puxa. Puxa. Vai rebolando. Agora. Olha. Olha. Puxa. Puxa. Vai no reggaeton. Tá bom? Aí isso repete duas vezes. Se tem alguma dúvida, já sabe. Pausa. Volta. Não tem problema. Então vamos lá. Continuando. Chegamos aqui no refrão. O refrão tem vários detalhes super legais de dançar. Que eu vou explicar para você. A gente vai começar a fazer o seguinte, ó. Rebola. E aí você vai bater aqui do lado. Dá essa dobradinha na perna, ó. Bateu no bumbum. Rebola. Bateu no bumbum. Tá bem? Aí a gente vai subir, ó. Tan, 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 tan. Esse é o movimento. Subiu. E aí faz um, dois, três, quatro. E puxa. Tá bom? Então repetindo. Rebola. Bumbum. Rebola. Bumbum. Sobe, sobe, sobe. Perna. Perna. E puxa. Muito bom. Aí a gente puxou e vai agora no brega funk, ó. Um, dois, três. E aí um, dois, três. E sobe, sobe, sobe. Bate. Bate. E puxa. Mesma coisa. Estão captando? Já sabe. Se tá com dúvida, volta. Não tem problema. Repete quantas vezes você quiser. Aí a gente vai pro finalzinho do refrão, que é, ó. Um, dois, três. Três vezes do outro lado. Um, dois, três. Arebaba. Certo? Vai fazer isso aqui. E aí a gente vai com a perninha, ó. Vai pro lado. Perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. E a gente fica assim. E aí depois você, ó. Virou aqui. Foi à direita. Passou a mão no bumbum. E aí cruzou de novo, ó. Com a perna direita lá atrás. E ficou de frente. Então esse é o tutorial da música. Só que aí tem um detalhezinho da velocidade da música. Que vocês vão pegando na hora que estiver dançando comigo. Rápida revisão, tá bom? Puxa, 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 reggaeton. Olha. Puxa, puxa, reggaeton. Beleza? Aí a gente rebola, lado. Rebola pro lado. Sobe, sobe, sobe. Um, dois, três, quatro. Rebola pro lado. Rebola no bumbum. Sobe, sobe, sobe. E vem. Vem. Aí a gente vai, ó. Num brega funk. Bate aqui três vezes. Aí vai. Um, dois, três. Rápido. Tan, 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 tan. Puxou. Aí já três no bumbum. Três no bumbum. Arebaba. Já sabe o passinho. Vira de costas depois de frente. Então vamos lá com música pra vocês. Agora vibe lá em cima. Vibe dez. Vamos lá. Corpo e mente mais fortes. Já estamos aqui no segundo passo. E vamos nessa. Vamos lá. Oi, agirinho de luz. Vamos aqui, ó. No brega funk. Bem-vindos, né? Vai no brega funk. Puxa. Fica livre do seu jeito. Vai no brega funk. Até meu brilho no brega funk. Isso. Não, não. Não, não. Não, não. Quero ouvir o Vergera fazer Esse movimento Que o Cadolosso e a gente tem momento Misturando brega funk Reggaeton, reggaeton Quero ver tu segurar Esse som, esse som Misturando brega funk Reggaeton, reggaeton Quero ver se segurar Nesse som Nesse som Seguência de bumbum Seguência de encaixada Seguência de bumbum Encaixada Seguência de bumbum Seguência de encaixada Seguência de encaixada Seguência de encaixada Seguência de encaixada Seguência de bumbum Agora fica livre, só no ombro, no ombro, ó Fica livre, vai do seu jeito, ó Isso, muito bom, no início, no início, próprio dia Quero ver geral fazendo esse movimento Que a Tainá lançou e é lixo do momento Quero ver geral fazer esse movimento Que o cadolo sou e a ritmo de momento Misturando brega, funk e reggaeton, reggaeton Quero ver tu segurar esse som, esse som Misturando brega, funk e reggaeton, reggaeton Quero ver se segurar nesse som, nesse som Sequência de encaixada Isso, vai, ó, relaxando Vem comigo, ó No ombrinho, no ombrinho Muito bom, muito bom, muito bom Esse foi o nosso brega funk Que vibe, que vibe Você já está chegando aqui Terminando o seu segundo passo Para corpo e mente mais fortes E a gente vai agora com um alongamento Super legal para vocês, valeu